Você está ligado na sequência do DJ Beto Mídia Beto Mídia DJ Beto Mídia Beto Mídia E a sequência respeitada do Brasil All our memories together Around the minders Yeah Yeah Strangers to do under Beto Mídia Beto Mídia E a sequência respeitada do Brasil Do Brasil Você está ligado na sequência do DJ Beto Mídia Beto Mídia Superb Superb Yeah DJ Beto Mídia Beto Mídia E a sequência respeitada do Brasil Do Brasil Você está ligado na sequência do DJ Beto Mídia Beto Mídia I wanna go I wanna go I wanna go My idea in a Babylon All alone DJ Beto Mídia Beto Mídia E a sequência respeitada do Brasil Do Brasil Você está ligado na sequência do DJ Beto Mídia Beto Mídia All our memories together Around the minders Let me Yeah Yeah Strangers to blue water No more You bör Beto Mídia Beto Mídia E a sequência respeitada do Brasil Do Brasil Como você está ligado na sequência do DJ Beto Mídia Beto Mídia DJ Beto Mídia Beto Mídia E a sequência respeitada do Brasil Do Brasil Como você está ligado na sequência do DJ Beto Mídia Beto Mídia I wanna go I wanna go I wanna go Mídia Beto Mídia